8h27, olha só que beleza aqui, fim de semana foi de arte, de música, de dança, teatro, artesanato no Parque Augusto Franco em Aracaju. A Virada Cultural ofereceu essa programação linda, variada, que atraiu pessoas de todas as idades, é? Balança, balança aí! Durante o fim de semana, Aracaju respirou cultura de forma ainda mais intensa. A Virada Cultural atraiu amantes da cena cultural e muitas famílias ao Parque dos Cajueiros. Aqui a segurança está de primeira linha e o ambiente muito gostoso, muito proveitoso, bom demais. Um espaço para conhecer, apreciar e valorizar aspectos da cultura segipana. Grupos de dança esbanjaram talento no palco. São muitos ensaios, muitos preparativos, investimentos. É uma oportunidade de ter justamente o nosso trabalho divulgado, né? A importância de um evento como esse é poder mostrar a nossa cultura, as nossas raízes, que nós temos uma cultura rica. Nós precisamos apenas do espaço para que isso seja demonstrado. A feira de artesanato foi um dos locais mais visitados. Aqui, os artistas puderam expor produtos variados, como peças em metal, cobre, além de incensos. A minha arte é uma arte livre, né? Uma arte livre que a gente vem sempre dominando em dobraduras de metais, né? Em volturas, também fazemos joias com dobraduras sem precisar das soldas. Essa é a iniciativa de real e crucial importância para fomentar a cultura e a arte no nosso estado. Além de divulgar as produções, os artesãos também aproveitaram para ganhar uma renda extra. Eu acho que é uma ideia bem bacana, porque você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho para várias pessoas. A Virada Cultural faz parte do 5º Festival Sagipano de Artes Cênicas. A ideia é realizar uma edição do evento a cada ano. Entrar no calendário, então o governo do Sergipe também dá essa sacada da importância de poder fazer esse encontro uma vez no ano, através da FUNCAP. Então, nós estamos animados, é uma experiência, na verdade, mas vai dar certo. Mundo demais, Claudião! Parabéns pela iniciativa linda!